Fazer um registro aqui, o nosso partido tem sofrido muitos ataques, e ataques com inverdades, inverdades que não se sustentam. Aliás, nosso partido e a presidenta Dilma tem sofrido ataques aqui com inverdades insustentáveis. Um dos ataques permanentemente feitos nesse mês é que o PT não tinha assinado a Constituição de 88. E eu quero deixar o registro aqui, o PT votou contra, mas o PT reconheceu que participou dos trabalhos e assinou a Constituição de 88. Quero deixar esse registro, senhor presidente. Não que sejam menos importantes a... Um segundo encaminhamento. Exige o meu estado de São Paulo.